Fechei a porta do meu coração E se você quiser entrar, faz ter que pagar a calça Contrato mínimo até que a morte nos separe Nos separe Vai ter que ser Até que a morte nos separe Vai ter que ser Até que a morte nos separe Vai ter que ser Até que a morte nos separe Vai ter que ser Até que a morte nos separe Se a tua boca, tua boca E se eu andare, mamá Com cuidado, baby, faz-me matar Faz-me matar Essa tua boca, tua boca E se eu andare, mamá Com cuidado, baby, faz-me matar Eu não sei onde mais vou roubar Pra pagar a droga que há em você Não sei Até que a morte nos separe Se a tua boca, tua boca E se eu andare, mamá Com cuidado, baby, faz-me matar Faz-me matar Essa tua boca, tua boca E se eu andare, mamá Com cuidado, baby, faz-me matar Faz-me matar Essa tua boca, tua boca E se eu andare, mamá Com cuidado, baby, faz-me matar Faz-me matar Essa tua boca, tua boca E se eu andare, mamá Com cuidado, baby, faz-me matar Essa tua boca, tua boca E se eu andare, mamá Com cuidado, baby, faz-me matar